O Corpo de Bombeiros procura pelo jovem que desapareceu durante uma enxurrada na madrugada do último domingo na comunidade da Barra Alegre, em Antônio Dias. Olha só, não bastasse os transtornos da chuva, vem isso, né? É, o rapaz desaparecido é o Arley Alves da Rocha, de 25 anos, esse que aparece na imagem aí, né? Jovem, né? Moço. A Gisele Ferreira tá chegando pra atualizar a informação. Ô, Gisele, você vai falar de Antônio Dias e é de um drama familiar, né, Gisele? Porque a pessoa desaparece assim e durante uma enxurrada, né? A gente tem até a expectativa que possa ser encontrado com vida, né, Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos assistem. É, assim, passados aí alguns dias, né, ele sumiu desde a madrugada de sábado pra domingo. Aí o Corpo de Bombeiros retomou hoje pela manhã a procura pelo Arley Alves da Rocha, de 25 anos. A família, é claro, que fica com um pouquinho de esperanças, né? Mas quanto mais o tempo passa, essas chances, né, de rapaz ser encontrado vivo diminuem. Nós tivemos um fato recente desse, né, registrado também em Antônio Dias, no fim do ano passado, no dia 25 de dezembro, madrugada de Natal, pra o dia 25, em que um adolescente de 12 anos também foi levado pela enxurrada. E cinco, cinco, cerca de cinco dias depois, o corpo dele acabou sendo encontrado. Então, hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas pelo Arley. Os pais dele, os dois moradores da residência em que moravam, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros no fim de semana, durante uma forte chuva que aconteceu, né, que caiu em Jaguaraçu e também em Antônio Dias, que é onde ele morava. Os pais foram resgatados com vida, mas até o momento o rapaz não foi localizado. Ô Nico, olha só, e falando sobre chuvas, neste momento chove muito aqui em Ipatinga, com raios e trovoadas. A gente tá até ouvindo aqui, o tempo todo, raios e trovões. E segundo a Defesa Civil, a expectativa é de um índice pluviométrico de até 60 milímetros só para o dia de hoje. O acumulado entre os dias primeiro ao dia de hoje, na verdade, dia 10, já ultrapassa aí os 300 milímetros. E olha só, segundo a Defesa Civil, há previsão de chuva para toda esta semana e talvez até na semana que vem. Hoje pela manhã, o prefeito de Ipatinga concedeu entrevista coletiva, onde decretou estado de emergência. 64 famílias que foram retiradas de áreas de risco daqui de Ipatinga foram encaminhadas para aluguéis sociais, né? Justamente no sentido de evitar que elas sofram algum, que sejam vítimas de algum possível desmoronamento, deslizamento de terra. Então, a prefeitura já fez essa retirada dessas famílias e as encaminharam para locais seguros. Então, aqui toda a atenção da Defesa Civil aqui em Ipatinga. Um detalhe, Nico, desde 1992, a gente não via uma chuva como essa daqui na região, viu? Eu volto com você aí nos estúdios. Oi, Gisele. Gente, eu quero te agradecer, né? Primeiro pela informação que você trouxe, né? De Antônio Dias. A gente, eu fico sempre com aquele fio de esperança, Gisele, de que a pessoa possa ter se agarrado em algum galho de árvore, né? Alguma galho, alguém tenha socorrido, levado para o hospital, não tenha conseguido identificar. Eu fico sempre com a esperança que a pessoa vá ser encontrada com vida. Mas a gente sabe que, à medida que vai ficando mais distante, fica inviável isso, né? Tomara que a notícia seja boa para essa família. Essa é uma questão. Segundo, agradecer você pela... E o Rodney, né? Pela informação atualizada a respeito do tempo aí. A gente vê na imagem muita chuva. E eu recebo aqui, Gisele, cumprimentos sobre a cobertura que vocês têm feito, sobre as chuvas e essas catástrofes aí no Vale do Aço, viu? Eu sempre sou cumprimentado aqui e o mérito não é meu. Eu apenas estou apresentando aqui o jornal, mas quero dividir com vocês aí e parabenizá-los pela cobertura. Eu sei que dói muita coisa que vocês estão cobrindo, mexe com o emocional do repórter, mas vocês são bem preparados, habilitados para isso. Um beijo no seu coração, um beijo no coração do Rodney. Fiquem firmes aí, força para a família e vamos para a frente. Daqui a pouquinho você volta no Balanço Geral.